Pela de entrega, confiando em ti, Senhor, eu te dou a minha vida, para em ti ser dom de amor. Faz dela uma canção de alegria e boa nova, anunciadora de Cristo, que todo homem é novo. Solta o Senhor, enche meu ser, solta o Senhor, me fazes ver, que é meu óbito, quando vivida, em doação. Plena de amor, o Senhor que o chamamento é, ação da graça, que fará da minha vida, luz de bênção para quem passa. Faz dela uma canção de alegria e boa nova, anunciadora de Cristo, que todo homem renova. Solta o Senhor, enche meu ser, solta o Senhor, me fazes crer, que é meu óbito, quando vivida, em doação. Solta o Senhor, enche meu ser, solta o Senhor, eu te dou a minha vida, para em ti ser dom de amor. Solta o Senhor, enche meu ser, solta o Senhor, me fazes crer, que é meu óbito, quando vivida, em doação. Solta o Senhor, enche meu ser, solta o Senhor, me fazes crer, que é meu óbito, quando vivida, em doação. Solta o Senhor, enche meu ser, solta o Senhor, me fazes crer, que é meu óbito, quando vivida, em doação. Solta o Senhor, enche meu ser, solta o Senhor, em doação. Amém.